Um foguete caseiro construído com tubos de TNT e PVC foi lançado a mais de 6 quilômetros de altura em Hoyette, na Tailândia, na última terça-feira, quase acertando um Boeing 737 em pleno voo. Imagens gravadas por um passageiro a bordo do voo DD-325 da Nokia mostram um rastro visível de fumaça saindo do local de lançamento. O projétil foi construído para o Festival de Foguetes Anual da Tailândia, no qual os moradores disparam foguetes para o ar e rezam por chuva e uma colheita abundante. Ainda em 2014, as autoridades exigiram um limite no poder dos foguetes devido à ameaça à segurança das aeronaves.